Fala galera, o Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush E mano, tropa, hoje a gente vai raidar uma base aqui, galera, não é uma base pequena, tá tropa? Uma base até grandinha, eles jogam em 3 ou 4 pessoas ali, tropa Eu imagino que aquele tal de Rian que eu falei pra vocês mora ali lá junto com esses caras, tá galera? Eles estão off agora no momento Na minha base também, galera, tem um baú já de sufur, tá? Eu não quero colocar outro baú na base só pra colocar sufur e essas coisas Então eu vou começar a gastar o luxo que eu tenho, tropa Eu vou fazer isso, raidando essas bases um pouco maior, né tropa? Cheguei aqui na base agora rapidinho, galera, pra poder fazer um Jarvan Vou colocar uma rastreadora aqui, tá? Tem uma bateria lá na base, tropa, que eu coloquei na garagem, onde eu vou guardar o helicóptero E essa bateria, tropa, é a que eu uso pro raid, tá? Então eu uso ela até descarregar e depois eu só troco ela Põe ela pra carregar novamente, hein? Eu tenho que ser um pouco meio rápido, tropa, pra poder fazer esse Jarvan aqui Porque tem a galera comentando na rodada de guerra ali, esses gringos safados Que estão gente querendo fazer Jarvan pra poder raidar Então já estão falando de mim aqui Que estão fazendo Jarvan pra poder raidar essa base, né tropa? Mas lembrando, eu vou raidar essa base aqui com o MISSO MLRSTUVXZ, tá tropa? Até após ter falado o nome do MISSO errado, né bem? Mas se você juntar toda essa letra que eu falei aí Pode ter certeza que você vai juntar o nome certo do MISSO, tá? Ó, coloquei a portinha de garagem também, né, Platinose? Já sabe, né bem? Vai ficar bem seguro, né tropa? Vou voltar na base agora, só buscar o loot de raid Bom, primeiro eu vou ter que ir lá na base militar, né tropa? Pra poder mandar os MISSOs pra cá, né bem? Já fiz a minha marcação ali Vou colocar outra porta também Vou colocar uma porta blindada aqui mesmo Pra ele não ter perigo de tomar contra raid também, né tropa? Eu sempre deixo meu Jarvanzinho de ferro, nunca deixo de pedra Eu já tentei fazer um de pedra, mas os caras foram e raidou, galera Na hora que eu tava chegando com o loot de raid A minha sorte que eu não tinha chegado ainda no local com o loot de raid, tá? Então os caras já ficaram esperando, tropa Agora eu comecei a fazer Jarvan de ferro E não tomo mais o raid no Jarvan Outra coisa também, galera, que eu percebi aqui nesse jogo, no Rust O que acontece, tropa? Você faz o Jarvan na frente da base do cara O cara vê que vai tomar raid O cara já quita do servidor, tropa O cara simplesmente fica off O cara tá online ali na hora O cara simplesmente vai e fica off, tropa Quita do servidor Aí você pode ir lá e raidar ele tranquilamente O cara simplesmente quita do servidor sem queimar o loot Sem esconder o loot, sem fazer nada, tropa Simplesmente quita Bom, galera, já cheguei aqui na base militar Já tinha escondido o loot aqui, tá, tropa? Opa, deixa eu esconder aqui de novo, tropa Primeiro eu vou matar os bootzinhos lá, os guardas Porque acontece, galera Se eu começar a matar aqueles guardas Eu tô com o silenciador Só que os guardas não usam o silenciador, né, bem? Então pode ser que apareça alguém ali, galera Pra dar a counter raid Acabe me matando e acaba pegando todos os meus mísseis também, né, bem? Aqui se eu me matar, vai pegar somente essa ponta aqui Mesmo com o silenciador, essa arma vai fazer um barulho danado, tropa Meu Deus do céu Platino Vai tomar na jamiroca, Platinovski Eu espero, galera, sinceramente Que aquele tal de rean esteja lá naquela base, tropa Que aquela base seja dele Eu vou tirar um peso da minha sombra Meu Deus do céu, acelera Vou tirar ele O bootz vai ruxar, galera, ó Por isso que eu falo pra vocês, tropa O melhor jeito de você treinar só o PVP É matando esses guardas aqui, ó Oi, platino, oi Ó, cabecinha só na Cabecinha só na liberada ali Morreu, vou botar Oite, morreu, coisinho Ah, morreu, agora morreu Na testa do bootz também Tomou o famoso, né, bem? Esses bootz, eles pegam cover Eles saem correndo Eles ruxam Faz tudo, galera É igual um player Ou no caso de muitos aí, né, bem? É melhor do que um player, né, Platinovski? Platino Tá perdendo pro boot, Platinovski Mas não vem seringa Geralmente eles vêm seringa, galera Principalmente quando você tá faltando, assim, ó A maioria desses guardinhas vem com munição É, munição veio, ó Mas veio só 15 também, né? Cadê? Tinha um outro ruxando aqui também Não, já foi pra lá Eu vou guardar Aqui, ó Esse aqui tem seringa E tem munição de 556 Não, isso que eu não quero, não Não quero nada desse aqui, troca Não tem lugar mais nada pra guardar na base Não tem lugar pra mais nada, troca Eu jogo só, troca Não adianta Deixa eu apanhar, ó Até o outro bootz Meu Deus, cadê ele? Ué, eu não tô vendo ele Ah, tá bom Liberada, liberada, liberada Não tô bom, tá bom Morreu, igual bosta Jarruxa Vamos ver se tem seringa Seringa Tomar cuidado Senão os outros jarruxa aqui também, galera Aqui, ó Seringa, boa Mais munição Ah, mas só 15, meu Deus E essa arma aqui, galera Eu vou dar liberação Depois pra poder Por causa dos mísseis aqui, ó Vou fazer o seguinte, troca Vou esperar anoitecer, amanhecer Eu vou marcar o local aqui, galera Onde eu vou mandar os mísseis E vou esperar um pouquinho pra amanhecer Mas eu vou cortar o vídeo aqui, tá, troca Eu não vou ficar esperando amanhã Senão vai demorar demais Começou anoitecer agora, né, troca Então eu vou cortar o vídeo rapidinho E já volto na hora que amanhecer E já lanço o mísseis, tá Lembrando que eu já coloquei uma cama lá, tá, troca Pra mostrar pra vocês os mísseis caindo, né, bem? Que é uma coisa muito bonita Ah, vai, vai, vai Lá vai Esse barulho é bonito, galera É o barulho mais lindo do Ranch, bem Olha a liberação, galera Queria muito ver os mísseis saindo, troca O que eu acho mais bonito é os mísseis saindo ali, ó Olha lá Ó, dá pra ver isso no mapa Eu não sabia Meu amigo, tem mais essa, galera Eu não sabia que dá pra ver, não Vai, vai, vai Nasce logo Nasce, nasce Vamos Cadê, cadê, cadê a base aqui, ó Ó, geralmente os mísseis estão chegando já, né, troca Ó, é porque tá do outro lado do mapa também, né, galera Aqui fica literalmente do outro lado do mapa Em relação aonde tava o caminhão dos mísseis lá, né Onde tava a base militar Ó, tão chegando E lá vem bomba Vai, vai cair Começou Meu Deus Chega, largou o computador e tudo, galera Nossa senhora Lagou tudo agora Travou tudo o computador aqui, troca Meu Deus do céu Com esse lag, troca Dá até pra lembrar do famoso lash, né, bem O lash é feito isso aqui, ó Lag atrás de lag Mas aqui acho que é por causa da internet também, galera E a configuração que eu mudei também Coloquei o gráfico um pouquinho mais forte Mas foi só pra mim ver se mudava alguma coisa Se mudava muito, né, troca Ó, aqui a base abriu no meio Batata Isso que eu quero com batata, platina Meu Deus do céu Vou pegar essas porcas aí Mas eu vou jogar tudo fora isso aqui Nossa, você vai amar um balde batata Ah, filha da mãe Platinha desgraçada, não é possível O que é isso? Sei lá, o que é isso? Lute, não tem lute aqui, galera Mas não é possível O que é isso? Bom, troca, eu vou radar essa base Esse cara tá mentindo Isso aqui é pra enganar bobo, troca Essa base tem muito lute Tem certeza Aí eu jurava que a base ficava pro lado de cá, galera Eu joguei os mísseis meio errado Ela ficou do lado, troca Não, mas a base era tudo pra cima Ela era uma base grande, né, galera Bom, troca, já chegando aqui na base Com o lute de raid, né, bem Eu já tinha feito meu jarvãozinho ali, galera Faltou só uma janelinha pra colocar Trouxe já umas munições explosivas E C4 e bomba óleo também, tá? Lembrando que eu vou raidar o teto ali Duas C4 acho que dá pra raidar um nos tetos E aí depois as outras quatro bomba óleo Eu raid o outro, tá? Aparentemente parece que a base são dois tetos, troca Então eu acredito que esses dois tetos aí Eu posso dar direto numa porta Onde vai pro loot Ou eu já posso cair direto no lute, né? Se a base for louca, né, troca Pô, eu vou guardar o loot tudo aqui dentro do jarvão, galera E vou pegar só uma escada mesmo Vou dar uma olhada ali na base Onde eu vou começar a raidar, né, bem Pra gente não ter aquele erro, né, Platinovist? Também vê se não tem ninguém já aqui cuidando, né, galera Às vezes tem um Platinovist lá na frente esperando Só eu sair do jarvão com o loot de raid, né, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, né, galera Quem joga solo, como eu sempre falo pra você, galera Vai criando suas próprias estratégias Tem até um piano aqui, ó Esse aqui é base engana trouxa, troca Esses caras tem loot aqui sim, ó Tenho certeza que esses caras tem loot, galera Esse aqui os caras colocam o quê? Colocam uma máquina de venda ali Pra vender essas porcaria de abóbora Vendendo batata, essas coisas Vem aqui e faz a base toda mal feita, galera Uma base toda esquisita, quadrada, esquisitona Deixa umas partes entrarem em decay Por quê, galera? Geralmente essas bases assim É base escondida de clã, troca Os caras tem uma base grande de clã E deixa essas bases assim, ó Escondida Pra poder ninguém raidar, né Sabe que ninguém vai ter coragem de raidar Porque a pessoa imagina que não tem a loot, né Eu até pensei que tinha meia parede aqui, galera Mas na verdade não tem não, ó Bom, essa aqui é a única parte de ferro, galera Que tá de ferro na base Então eu imagino que isso aqui Ele esteja tentando proteger esse local aqui, tá Então o que eu vou fazer pra tirar É que eu vou raidar direto esse teto aqui, bem Eu acredito que vai dar direto no loot, né, troca Aqui não tem como você saber exatamente Onde que tá o loot, o gabinete, essas coisas, galera Porque a base tem muitas entradas, tá Aba, aba Cuidado que explode, bem Explodiu, beleza Volta uma Aba É, como a base tem só uma porta, galera Eu já imagino que o loot esteja no fundo da base No fundo da porta Vixe, nossa É duas paredes de ferro, galera É, o loot vai estar naquela outra parte ali Mas aqui é só a porta mesmo? É, vai ser na outra parede mesmo, galera Aqui tá de ferro Então são duas paredes de ferro pra proteger o loot Só que o problema é que são um teto só de pedra Mas não entendi esse cara não, troca Bom, é pra enganar, né, galera Aqui, eu imagino que o loot esteja por aqui, galera Acho que aqui eu vou acessar Vai ser o quadradinho da base, né Eu acredito que vai ter outro teto aqui, troca O cara ia deixar duas paredes de ferro e um teto só de pedra Pra chegar direto no loot Ah, bamba Ah, bamba Alguma falhou Beleza, explodiu-se Opa, já falhou Sabia que tinha falhado Sempre falha Acelera, acelera Ah, bamba Quebrou Você pode terminar de quebrar na munição, né, troca É, 204 só Não dá pra terminar de quebrar na munição mesmo Essa cara aqui é uma das, galera Que eu sempre carrego também o negócio de restaurar, tá Então eu uso ela até quebrar Eu vou usar ela até quebrar, troca Quebrou, eu restauro Só que conforme você vai restaurando Ela vai ficando vermelhinha ali, tá Até chegar numa hora que você não consegue mais Ela também vai pra restaurar Eu vou jogar fora, troca É uma arma que eu não uso pra trocar pvp de modo algum É uma arma horrível A não ser que você saiba jogar, né, Pratinov Eu até dou uma arma melhor, né, galera Eu, no meu caso, como eu falei pra vocês Pra mim a melhor arma é a LR-300 Arma de grosso calibre Ó, mais um, dois tiros, acho que quebra Mais um quebra Quebra, montaria Agora quebra Beleza Ó, já deu no luz, troca Vai, ataca, foguinho feliz Vamos Apague Latino Tá querendo se queimar, Pratinovski Ih, galera, acho que já deu no luxo A mesa ali, ó Mesa 3 E aqui não tem boss nenhuma Cadê o Gabinels, Gabinels Gabinels, galera Deu direto no luxo, ó O cara é muito bobo Vem quebrando o Gabinels Vou colocar logo outro aqui, galera Merda, cadê a madeira do gabinete, meu Deus do céu Como é que alguém deixa o Gabinels Como é que alguém deixa o Gabinels sem madeira Mano, não é possível Ah, os gabinetes daqui As caixas daqui tá com madeira Quer dizer, tem um cadeado Vai, vai, pula Meu, pai amado Pula, hein, Filiz Não é nem Filiz É em Filiz Ih, não dá pra pular Tem que quebrar esse baú aqui, galera Já tá noitecendo já também Oh, meu Deus do céu Não tem jeito não, galera Tem que quebrar esse baú aqui Meu, pai amado Ei, galera Quatro pentes de munição explosiva E duas bombas a óleo, bem Ah, já apagou o raid, né, galera Já apagou o raid, bem Gastei 116 munição explosiva Peguei 128 3x128 Mas sei lá quantos ali Meu, pai, mas já apagou Não dá pra colocar a cama aqui, ó Não tem espaço O que mais tem aqui Que não tem nada Que eu quero Meu, deu meio esse baú de sufuro, galera Sabia que tinha lute nessa base, tropa Sabia Bom, tropa Esperei amanhã esse aqui Só terminar de pegar o restinho do lute aqui agora Infelizmente tava carregando o lute ali, galera Já tava ficando Acabou ficando de noite, né Tive que vir voltar aqui E fabricar pra colocar um gabinel Se não tinha madeira aqui dentro da base Tive que ir lá no jarvão Pegar madeira e fazer um gabinete, tropa Acabou demorando um pouquinho, tá Bom, esses baú que eu não consigo abrir, galera Vou ter que quebrar eles Tá com um cadeado Provavelmente vai ter mais lute de raid aqui também, né Bom, os baú que não tinha cadeado Tava com lute de raid, galera Então eu espero que aquele ali também esteja, né Pelo menos com lutezinho bom, né, tropa Tem umas outras coisas que eu joguei fora, ó Aqui tem mais dois card de sufuro O que é muito bom Essas pedras eu vou jogar tudo fora, galera Eu vou ver se eu vou fazer outro jarvão Uma torre, alguma coisa Pra poder roquetar Mas se não eu vou jogar essas pedras tudo fora Meu Deus, tanto de componente aqui, galera Acho que vou triturar tudo e pegar a peça, ó E comprar helicóptero, né, bem A gente tem que comprar outro L, tropa Eu acabei, eu tava andando com o meu L Procurando base pra raidar, galera Lá no gelo E acabei apertando espaço aí sem querer, tropa Acabei apertando espaço Pulei do L Não ficou só os pedaços, bem Virou só o farelinho E agora eu já aprendi a pilotar esse negócio, né, tropa Ok, voltei aqui pra quebrar esse baú aqui, galera Deixei ele já quase quebrando Dá uma aceleradinha, né, bem Esse aqui também tem que olhar Não tinha olhado ainda Aqui só tem porcaria, tem combustível? Não tem Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora Fora, fora, vai tudo fora Vou pegar só o luxo de raiz mesmo, galera Meu Deus, ó, outra AK Lança granada Outra AK Munição incendiária Não quero, essas... Sem meu automático eu vou levar, tropa Não poder colocar nem rastreador, tá Esses tons também eu vou levar Esse revolver aqui também, ó É o tal de pitão, né, velho O famoso pitão Ah, tchim Ah, o pitão Ele dá 55 de dano, velho Pra mim é a melhor arma que tem Pra colocar nem rastreador É, o pitão e também aquela sniper, né Aquela sniper mais fraca mesmo Pra mim ela é a melhor que tem, velho Nossa, tem mais componente que ainda, tropa Olha isso Vou triturar tudo, bem Aí não vai ficar nada Isso aqui eu vou pegar couro, ó Couro não, é pano, né Não vai nem caber na mochila Vou levar pro jarvão e já volto Bom, galera, já terminei de pegar tudo lá da... Da base de raid Quase... Deu uma separada em tudo aqui pra vocês verem, ó Aqui foi os componentes, né, tropa Aí já enchou um baú também, ó Esse é meu automático Falei pra você que vou colocar o rastreador E aqui o luxo de raid, né, bem Veio uma... Duas AK-47 Veio um, dois, três, seis Oito, dez Doze K aí, praticamente, de sufuro E... Sei lá quantas de munição ali, galera Deu muita coisa Lança granada Bomba óleo Aquelas granadas de feijão, né, bem Deu muita coisa, galera Eu vou lá na base agora comprar um L Lá na loja, né, bem Comprar um L-Cov e vou voltar aqui Vou buscar esse luxo, tá, tropa Aqui tem o resto do componente também Minha base fica bem longe daqui, galera Então eu não vou dar bobeira De sair daqui de a pé Com esse loot na mão, tá Eu tenho um rastreador ali fora Então eu posso vir aqui Posar de L tranquilamente Cheguei aqui na tradezone, galera Comprar nosso Lzinho 750 peças, Pratinovist Aquelas peças que tá lá, galera Lembrando, eu vou triturá-las tudo, tá Mas eu vou adiantar pra vocês, né, Pratinovist Agora eu já tô com 4K de peças na base, galera Só pra comprar L Se vocês tem uma ideia Ixi, nossa Eu achei que ia dar mais combustível, galera 182 só Tem que posar lá na base Pegar combustível que eu deixei queimando E aí depois a gente vai lá pro Na base do Rai Pegar o loot Só que eu tenho que cuidar, Tropa Tem uma base de zerga aqui, ó De uns clãs E tem também essa Plataforma de lançamento, Tropa Tem aquelas torres de Antiaérea, né Então eu tenho que tomar muito cuidado Pra passar dinheiro ali, Tropa Eu tenho que passar no meio dos dois Eu tenho que tomar muito cuidado Senão eu acabo Sendo roquetado no meu helicóptero, né Vai, aqui ele já vai acelerando Eu não, acelera Não, pra frente e infeliz Meu Deus Quebrar esse L que eu tô lascado, galera Mas não é possível Acho que já ia ficar sem L Mas foi por pouco também, né, galera Já aconteceu isso comigo uma vez Aí, Tropa Agora eu tô pousando aqui, né Bem, olha só pra vocês verem, galera Eu ia até acordar essa parte do vídeo Não deixei, ó Pra vocês verem que eu tô experiente também Não só no PVP Mas também no helicóptero, né Bem, que é uma coisa que eu achava Que era impossível, galera Que esse L aqui pra pilotar, Tropa Pra quem é iniciante Nunca pilotou esse coisa aqui É muito esquisito, galera O trem chega a ser escroto Mas enfim, ó Ixi, já queimou tudo com o estilo Pode desligar, né Nossa, queima rápido Esse negócio ali, viu Ó, o DT2 Ficou 300 e pouco Ah, não, agora dá certo Vamos lá logo buscar o loot E acelera, né, Bem Lembrando pra nós Que amanhã na parte da manhã, galera Já começo a trazer o primeiro vídeo Da série de Lash Lá pra vocês, tá, Tropa Lembrando que eu vou postar Somente nas partes da manhã, tá, Tropa Todos os dias Na parte da manhã Já cheguei aqui com o loot de high, galera Só o loot mais importante Que eu já tô trazendo Depois eu venho trazendo o resto Aí devagarzinho, tá, Tropa E amanhã também, galera Já vou tentar trazer uma live Pra vocês de Lash Como eu falei pra vocês Essa semana Vou começar a voltar tudo normal, tá, Tropa Aqui tá profissional do helicóptero, Bem Plate nesse peito, Alfa, Bem Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá, bom Deixa o seu like Comenta aí no vídeo O que você tá achando Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Plate, deixa o like